Agora que você criou a sua conta, chegou a hora de verificar, e isso vai te dar acesso a diversas outras funcionalidades da nossa plataforma. E aí, pessoal, eu sou o Wesley, e hoje você vai aprender a como verificar sua conta usando o aplicativo da Brasil Bitcoin. Vale ressaltar que esse processo é super importante, porque além de trazer mais segurança para a sua conta, ele também traz diversas outras funcionalidades que uma conta não verificada não teria acesso, por exemplo. Antes de começarmos, eu preciso lembrar de algumas informações importantes que, caso não seguidas, a sua verificação será recusada. Para verificar a sua conta, só são aceitos documentos válidos em todo o território nacional e que não estejam vencidos. A imagem enviada do documento tem que ser do seu documento físico e original. Uma cópia ou versão digital não será aceita. No momento, nós não realizamos verificação de conta de menores de idade, por questões de segurança. E no momento do envio da selfie, siga exatamente o que está sendo recomendado. Se você fizer de outra forma, sua verificação pode ser recusada. Então, sem mais delongas, vamos para o passo a passo. Abra o menu lateral, vá em verificar conta, toque em upgrade, e aqui já vai pedir para você mandar uma foto da parte frontal do seu RG ou CNH. Então, vamos em tirar foto, vai abrir a câmera, a gente vai posicionar aqui na câmera o nosso RG e fazer a foto. Com a foto feita, se tiver 100% nítido, você vai clicar em enviar foto. Agora, clique em continuar. Agora, você vai precisar enviar uma foto da parte traseira do seu documento. Novamente, é importante que seja uma foto 100% nítida. Toque em tirar foto, posicione, faça a foto. Vamos enviar a foto aqui agora. Toque em continuar novamente. E agora, é hora de mandar a sua selfie. Você vai precisar pegar um papel, pode ser metade de uma folha A4 ou ainda menor, e você vai escrever à mão Brasil Bitcoin, a data do dia em que você estiver enviando a sua declaração e a sua assinatura. É importante que seja a mesma assinatura que está no seu documento, beleza? E aqui na foto, você precisa enquadrar perfeitamente o seu rosto, a sua mão que está segurando o papel e, obviamente, o papel, né? Agora, é só enviar a foto. Toque em continuar. E agora, o número de telefone. Só aguardar o token, que vai chegar por SMS. E pronto, agora é só clicar em continuar e a sua conta já está em processo de verificação. Agora, é só esperar a análise da nossa equipe especializada. E dessa forma, a sua conta estará mais segura e com diversas outras funções liberadas. No próximo vídeo, você vai aprender a depositar e sacar usando o aplicativo da Brasil Bitcoin. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato com o nosso suporte através do chat ou e-mail. Vai estar tudo aqui na descrição. Então, já deixa o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti